A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 6, versículos 19 a 23. Versículos 19 a 23. A palavra de Deus ilumina uma pergunta fundamental que nos cabe fazer. Onde está o tesouro do nosso coração? A que nós efetivamente nos apegamos? Qual é o objetivo, o rumo de nossa existência? Como nós estamos trabalhando para purificar o coração de tudo aquilo que a traça ou a ferrugem possam destruir? Quer dizer que não vamos nos preocupar com aquilo que devemos comer ou vestir e daí por diante? Sim, devemos. Será que um pai ou mãe de família não deve pensar em prover o necessário para a vida e para o futuro de seus filhos? É claro, a questão está no coração. Quando existe um apego excessivo, exagerado, o resultado é que nós destruímos o nosso coração. Vamos colocar em prática a palavra hoje, perguntando-nos onde está o tesouro do nosso coração e se for necessário fazer a devida correção de rota. É a palavra de vida eterna.